Cadê o Ráckor? Ráckor! Não, Ráckon. Caralho! Que pânico, irmão. Essa foi quase. O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino. Eu só meio que... Acabei virando. Vaguei por aí por um motivo totalmente diferente. Eu tô atrás da minha irmã. E depois? Depois? O que vai fazer depois que achar sua irmã? Ainda não sei. Vamos sossegar em algum lugar. Vamos sossegar em algum lugar. Gosto da ideia. Vamos achar um lugar pra gente viver. Um lugar tranquilo. Vou sossegar em algum lugar agora que foi infectado. Aonde você vai? Qualquer lugar é melhor que essa cidade. Esse é um padrão bem baixo. Vou achar um lugar onde não tenham medo de peregrino. Não tenho medo de mim. E esse é bom não precisar me esconder por um tempo. Sempre quis pegar uns peixes. Peixes são bons. Bom, tenho um plano bem específico. Você parece alguém com um plano específico. Eu quero viver perto do oceano. Sabe, parece que é mais fácil lá. Eu sempre quis aprender como surfar. Você achou um monte de cartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara. Sei de uma coisa. Tenho que sair dessa cidade. Ela tá me matando. De dentro pra fora. Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui. Somos infectados. As pessoas não querem peregrino por perto. Fodam-se. Eu te ajudo com ela. Ah. Porrada. Você me ajuda a viver na estrada. Conhece as rotas. Sabe sobreviver em campo aberto. O que você acha? A gente cuida um do outro. O que te parece? Combinado. Tá bom. Vamos nessa. Legal. Feito. Não vai se arrepender ele. Eu prometo. Porra, que é maneiro, velho. O objetivo? A situação é a seguinte aqui. Assim que mataram o comandante dos pacificadores, fecharam a rota até o centro. Eles querem pedir que o assassino escape. Pra chegar no olho de peixe, temos que enganar eles. Sei quando trocam a guarda noturna. Essa é a nossa chance. Vou pegar as coisas que precisa pra passar. Tenho que sondar as nossas chances. Até lá. Dá uma volta. Vive aí. Anda. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ué. Vai dar uma volta, Vivina. Mas antes, deixa eu te mostrar. Tá bom. Não faz sentido. Ai, meu Deus. Tá saindo do estuto. Uhul. Viu só? Eu te falei que os filhos da puta eram rápidos. Opa, opa. Sai daí, sai daí. Essa foi quase. O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino. Eu só meio que... Acabei virando. Vaguei por aí por um motivo totalmente diferente. Eu tô atrás da minha irmã. E depois? Depois? O que vai fazer depois que achar sua irmã? Ah, ainda não sei. Ainda não sei. Não pensei nisso. Que estranho. Vou ter tempo pra isso. Depois que achar ela. Depois que achar ela. Bom, tem um plano bem específico. Você parece alguém com um plano específico. Eu surfo, cara. Eu te ensino? Ah, não ri dos meus sonhos, cara. Sei de uma coisa. Tem que sair dessa cidade. Ela tá me matando. De dentro pra fora. Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui. Somos infectados. As pessoas não querem peregrino por perto. Fodam-se. Eu te ajudo com ela. E você me ajuda a viver na estrada. Conhece as rotas. Sabe sobreviver em campo aberto. O que você acha? A gente cuida um do outro. O que te parece? Combinado ou veremos? Tô indo muito, né? Vou por veremos. Veremos. Agora tô bem longe do meu objetivo. Até que isso mude. Não posso te ajudar. Eu entendo. Tudo bem. Quanto ao seu objetivo. A situação é a seguinte aqui. Assim que mataram o comandante dos pacificadores, fecharam a rota até o centro. Eles querem pedir que o assassino escape. Pra chegar no olho de peixe, temos que enganar eles. Sei quando trocam a guarda noturna. Essa é a nossa chance. Vou pegar as coisas que precisa pra passar. Tenho que sondar as nossas chances. Até lá. Dá uma volta. Vive aí. Anda. Deixa eu te mostrar uma coisa. O que será que ele quer me mostrar, galera? O que será que ele quer me mostrar, galera? Oi? Vai lá, eu sou a lenda. Vai. Volta pro teu filme. Essa foi quase. Cara chato, conveniente. O que você faria sem mim, hein, peregrino? Eu nunca quis ser um peregrino. Ainda bem que esse cara é rápido. Eu só meio que... Acabei virando. Paguei por aí por um motivo totalmente diferente. Eu tô atrás da minha irmã. E depois? Depois? O que vai fazer depois que achar sua irmã? Não sei. Não pensei nisso. Que estranho. Vou ter tempo pra isso. Depois que achar ela. Depois que achar ela. Bom, tem um plano bem específico. Você parece alguém com um plano específico. Eu quero viver perto do oceano. Porra, ele também tem a cicatriz do Pedro Scooby na nuca, velho. Todo mundo tem. Eu sempre quis aprender como surfar. Você achou um monte de fartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara. Sei de uma coisa. Tenho que sair dessa cidade. Ela tá me matando. De dentro pra fora. Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui. Somos infectados. As pessoas não querem peregrino por perto. Fodam-se. Eu te ajudo com ela. E você me ajuda a viver na estrada. Ele parou a frase. Sabe sobreviver em campo aberto. O que você acha? A gente cuida um do outro. O que te parece? Eu gosto da ideia. Eu gosto da ideia. Eu não gosto de jogar sozinho, não. Combinar. Eu gosto, cara. Vamos lá. Nós já é parça. Nós é amigão. Finalmente me cumprimentou o coxão. Eu prometo. Quanto ao seu objetivo, a situação é a seguinte aqui. Assim que mataram o comandante dos pacificadores, fecharam a rota até o centro. Eles querem pedir que o assassino escape. Pra chegar no olho de peixe, temos que enganar eles. Sei quando trocam a guarda noturna. Essa é a nossa chance. Vou pegar as coisas que precisa pra passar. Tenho que sondar as nossas chances. Até lá. Dá uma volta. Vive aí. Anda. Deixa eu te mostrar uma coisa. É, mas não era pra ir lá dar uma volta, viver aí, daí agora você quer mostrar alguma coisa. Cara, que cara incoerente, velho. O maluco já tá lá. Olha como o cara é o The Flash, cara. Olha como o cara é o The Flash. Ele era agora. Entendi. Entendi. Vou sossegar em algum lugar agora que fui infectado. Aonde você vai? Qualquer lugar é melhor que essa cidade. Esse é um padrão bem baixo. Vou achar um lugar onde não tenham medo de peregrino. Não tenho medo de mim. Esse é bom não precisar me esconder por um tempo. Sempre quis pegar uns peixes. Peixes são bons. Bom, tenho um plano bem específico. Você parece alguém com um plano específico. Eu quero viver perto do oceano. Sabe, parece que é mais fácil lá. Eu sempre quis aprender como surfar. Você achou um monte de cartões postais? Ah, não ri dos meus sonhos, cara. Sei de uma coisa. Tenho que sair dessa cidade. Ela tá me matando. De dentro pra fora. Você me ajuda? O oceano é bem longe daqui. Somos infectados. As pessoas não querem peregrino por perto. Fodam-se. Eu te ajudo com ela. E você me ajuda a viver na estrada. Conhece as rotas. Sabe sobreviver em campo aberto. O que você acha? A gente cuida um do outro. O que te parece? É, eu vou... É... Um romance, né? Tá bom. Vamos nessa. Legal. Feito. Não vai se arrepender, Aiden. Vai fazer alguma doideira esse cara, velho. Daqui pra lá. Quanto ao seu objetivo, a situação é a seguinte aqui. Assim que mataram o comandante dos pacificadores, fecharam a rota até o centro. Eles querem pedir que o assassino escape. Pra chegar no olho de peixe, temos que enganar eles. Sei quando trocam a guarda noturna. Essa é a nossa chance. Que nem o galer não, Andrade. Vai te fuder, pô. Ó, o cara mandou eu dar uma volta. Mandou eu viver. É quando ele fala isso, né? Dá uma volta, vive aí. Né não? Tchau, tchau.